Uma triste notícia, morreu hoje pela manhã o ex-goleiro do Joinville, Marcão. Ele lutava contra um câncer. O clube já se pronunciou oficialmente lamentando a perda de um dos maiores ídolos da torcida tricolor. Hoje as cores vermelho, preto e branco do Jack recebem um novo tom. O tricolor joinvilense está em luto com a perda do ex-goleiro Marcão. Ele morreu nesta terça-feira vítima de um câncer no pâncreas. Dos 51 anos de vida, 24 foram dedicados ao Joinville. Chegou ao time em 1995, quando tinha apenas 22 anos. Fez história no Jack e ajudou nas conquistas dos campeonatos catarinenses de 2000 e 2001. Marcou o nome dele até o ano de 2005. Depois retornou ao time como treinador de goleiros da equipe profissional do Jack. No fim de julho deste ano, ele precisou ser afastado do trabalho por conta do câncer, que já estava em um estado muito avançado. Nas redes sociais, o Jack lamentou a perda de Marcão e frisou a importância dele para o time. Torcedores fizeram questão de expressar o carinho pelo ex-atleta, que também ganhou um desenho dele em homenagem. Uma pessoa que tive o privilégio de conviver muito nesses últimos 2, 3 anos, aqui no Joinville Esporte Clube. Não jogamos juntos, porque ele é mais novo do que eu, mas na época que eu joguei no Joinville Esporte Clube, ele estava na base do Jack. E depois eu acompanhei, nós acompanhamos, eu também, a trajetória dele, as conquistas dos títulos de 2000 e 2001, principalmente em 2001 em Criciúma, em que eu estava lá, inclusive, onde ele fechou o gol, foi um verdadeiro paredão, que o Joinville ganhou do Criciúma de 2 a 0. Pode ter certeza que o Marcão contribuiu muito com o Joinville Esporte Clube. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito, o respeito de todo o torcedor jiquiano, e esse é o momento agora de prestarmos todas as homenagens devidas a um grande ídolo e profissional também do Joinville Esporte Clube. Um amigo e um ídolo que nos deixa. Tornou um grande ídolo, sendo bicampeão catarinense em 2000 e 2001. O que o Marcão fez naquelas duas temporadas nunca mais será esquecido pela torcida tricolor. Depois tivemos o privilégio de ter o Marcão trabalhando no clube e agora, como preparador de goleiro, infelizmente essa notícia é muito triste. Uma pessoa sensacional, um grande amigo. E nos resta orar pelo Marcão, pela sua família, para que ele vá em paz. E o legado que ele deixou aqui para o clube nunca será esquecido. É isso, a despedida acontece na arena, né? E imagino que o torcedor tricolor vai junto, vai junto, prestar homenagem, porque a despedida é dura, é difícil, né? Falando agora aos mais próximos, aos familiares. Mas que bonito, quando uma pessoa deixa um legado, deixa sua história marcada, como muito irá se contar. Eu, enquanto profissional, cheguei a cobrir essa época ali do 2000, 2001, quando o goleirão Marcão realmente era um paredão fechável e trouxe o seu conhecimento passando. E os próximos que ali estarão defendendo, junto com essa camisa tricolor, o gol do Jack, vão ouvir em algum momento da sua vida, lembra o Marcão aquela vez, ó, o Marcão fazia assim. E isso é bonito, é bonito demais. O nosso abraço fraterno de sentimentos a todos os familiares e amigos e a Nação Tricolor também, nesta terça-feira. O nosso abraço fraterno de sentimentos a todos os familiares e amigos e amigos.